salve amigos da liga amigos do futsal amigos do fós cataratas hoje vamos bater um papo aqui com o craque canabarro e o craque leo costa pra começar uma das perguntas que já encaminharam aqui pra nós é o pessoal quer saber canabarro como que você começou a jogar leo costa como que foi brevemente você contar um pouco da sua carreira como começou até chegar aqui no fós cataratos futsal eu comecei no interior de são paulo botucatu na minha cidade natal comecei em escolinha mesmo meus pais me colocaram que eu fizesse alguma atividade física no princípio não queria muito e rapidamente me destaquei e fui para a equipe de competição minha cidade tem bastante atenção no futsal né então é joguei lá até os últimos anos de sub 20 e aí sair pra pra jogar em outros times e vim para o paraná em 2014 estou aqui desde então também comecei a jogar desde os sete anos futsal né aonde porto alegre porto alegre no sul comercial serendi e aí profissionalizei em 2006 pela obra aí tive uma passagem por alguns clubes aqui do brasil na itália uma passagem meio breve pelo irã também e aí estamos aqui no fós cataratas mais uma pergunta aqui do juninho juninho pergunta como que é jogar na fós cataratas né qualquer diferença é de jogar aqui no fós cataratas que tem uma torcida sempre muito presente muito ativa os dois aqui no paraná joguei em vários clubes acho que não nos maiores eu joguei é é diferente aqui você encontra o ginásio que a estrutura é sensacional e quando isso aqui tá cheio é de outro mundo é nós temos torcedores de todos os tipos né crianças muitas famílias vem também as organizadas então é traz uma atmosfera diferente que eu acho que é muito muito difícil de encontrar em qualquer outra cidade é bacana acho que a comunidade abraçou o time acho que desde início do projeto eu acho que é quando o ginásio tá cheio é muito bacana de jogar acho que a essa relação entre jogador e torcida aqui fica bem próximo acho bacana acho diferente eu joguei alguns alguns times também aí no esse brasil no brasil e nunca tinha jogado com a torcida assim então tão perto tão apaixonado assim bacana bacana mas uma pergunta bem interessante aqui da laura qual a importância é de decidir os playoffs da liga nacional em casa o ano passado a gente é não trouxe as decisões para dentro de casa né acabou que que complicou um pouco no momento decisivo apesar da gente ter conseguido ainda bons resultados fora de casa acredito que se se fosse dentro de casa decisões poderia ter sido um pouco pouco diferente para esse ano o que a gente espera é conseguir trazer sim essas decisões para cá ver esse ginásio lotado né ver a felicidade do torcedor quando nós conseguimos a classificação independente de qual fase qual campeonato mas é principalmente na liga nacional trazer o torcedor para comemorar com a gente é a a classificação acho que sem dúvida jogar dentro de casa ou uma decisão de playoff de liga nacional até que para a mente faz a diferença mas acredito também o ano passado nós provamos que não que jogar fora de casa ou dentro de casa tu tem que ter o mesmo quase para o mesmo prepara nessa preparação que pode o jogo está muito intenso muito equilibrado então pode ser decidido tanto dentro de casa como fora lógico que como o final da o último jogo tu jogar em casa lógico mas aí se ficam tu perde o primeiro jogo fora de casa tudo bem com uma obrigação para casa tem tem dois pesos duas medidas aí eu jogar o primeiro em casa tu já ganha tu já joga obrigação completamente para o time que está jogando em casa também é isso legal aí uma pergunta que a galera do futsal sempre sempre faz né a liga nacional é mesmo uma das principais ligas do mundo como que vocês avaliam isso como que vocês estão vendo vocês acompanham aí sempre o futsal europeu como que vocês eu acho que tem muito ainda melhorar mas é tem tem crescido a cada ano né tá tá nascendo uma estrutura agora de os últimos anos incorporando um pouco mais as equipes é acho que estão abraçando e cada ano que passa uma profissionalização maior é que isso que a gente tá fazendo aqui é a questão das transmissões também a visibilidade tanto para os jogadores para equipes para os patrocinadores eu acho que vai trazer cada vez mais um corpo para a competição para as competições em geral eu acho que no Brasil isso lá fora é bastante visível sim é os campeonatos são muito fortes também por causa da mídia então eu acho que de uns anos para cá tem melhorado bastante isso aqui no Brasil e em questão de qualidade né estamos em ascensão e aí eu acho que a da nacional é o campeonato mais competitivo de equipes tá se organizando tá pegando um pouco do planejamento da Espanha eu acho que alguns campeonatos europeus são mais organizados mas não são tão competitivos não tem time times do mesmo nível que tem aqui no Brasil por isso que a liga nacional é a liga mais disputada né do que do mundo do futsal é sem dúvida nenhuma e agora com as transmissões da liga como o Léo falou ali eu acho que tá sendo bem importante quando não passa o jogo na Sport TV passa o jogo na LNF TV eu acho isso importante para as pessoas assistirem a liga acompanhar até os jogos tem bastante gente que gosta de ver o futsal e acompanha bacana vamos abrir agora um intervalo aqui uma série de abraço aqui tem um fã clube forte aqui Canabarro Luciano mandando abraço grande jogador grande ano grandes jogadores Ana Laura Ricardinho Marcelo legal bastante gente aqui acompanhando aqui a conversa mais uma questão aqui interessante é tem a ver com um novo momento aí da direção do do comando técnico do Fosso Cataratas anunciado ontem né o técnico cigano e aí o Joaquim pergunta se você já tiveram oportunidade de trabalhar ou bater um papo com o novo técnico do Fosso Cataratas o cigano eu particularmente não conheço não trabalhei com ele acho que hoje ainda nós vamos ter o primeiro contato com ele né para conhecer essa semana vai ser mais é uma adaptação conversa e aí começar os trabalhos com ele mas é me parece ser uma pessoa uma pessoa muito boa uma pessoa muito sincera no que faz então eu acho que que deve vir para para agregar é complicado falar essa mudança agora né tínhamos uma ótima relação com o Luciano então essa mudança agora para gente é um pouco complicado também um pouco triste mas eu tenho certeza que o cigano vai vir e para fazer um bom trabalho bacana bacana a Cássia pergunta Carabarro como que faz para chutar tão forte acho que desde pequeno né cara a gente acho que por isso que é um time né então a gente joga com um time tem características acho que não foi nenhum trabalho acho que cada um tem a sua característica seu talento né seu talento sua característica principal e é o meu é o chute a finalização forte como outros tem o drible essas coisas todas aí que vão que vão compensando o Mairon pergunta qual o melhor jogo do Fosso na LNF 2018 na opinião de vocês vai lá o que foi bacana ah eu acho que o nosso melhor jogo como como equipe como time acho que foi o último jogo contra a intele eu acho que o nosso time teve um uma ótima um ótimo comportamento com uma equipe a gente jogou super bem a jogamos dentro de casa pegou uma equipe muito difícil de se enfrentar que a equipe da intele eu acho que foi o no meu ponto de vista o jogo mais assim que a equipe nós jogamos também tava com o elenco um pouco maior acho que foi bem foi foi importante a vitória ainda mais na frente do nosso torcedor que tava com alguns resultados que a gente teve negativo tava bem precisando acho que ficou uma uma boa impressão para eles legal e ele é esse da intele eu acho que foi foi interessante mas é eu diria o jogo contra o Atlântico direitinho eu acho que a gente jogou muito bem infelizmente por motivos que não não dependiam só da gente né questão de arbitragem também acabou sendo definido um resultado negativo para gente mas foi um jogo em que nós fizemos um jogo muito equilibrado muito consistente acho que foi um jogo de alto nível que a equipe deles é muito forte e nós colocamos nosso ritmo marcação forte enfim fizemos um bom jogo mas é não não saímos com a vitória infelizmente mas acho que foi um jogo muito bom que mostrou que nós que tem bastante potencial bacana vamos abrir mais um bloco aqui para para o abraços tem tem abraço aqui do nosso amigo Jean Wolverine mandando um abraço aqui para o Léo para o Canabarro e está perguntando né sobre o aquele gol seu de bicicleta em Francisco Beltrão o Gia está aí quer dar um abraço para ele um amigo aí que eu tive no futsal é não sem dúvida nenhuma foi um dos gols mais bonitos que eu fiz eu fiz um gol até hoje eu estava no time 2009 também nas quartas e final da liga nacional eu dei um chapéuzinho no fixo e um chapéuzinho no goleiro também mas sem dúvida nenhuma o gol de bicicleta foi foi o gol mais bonito que eu já fiz na minha carreira legal aí agora que tem uma uma pergunta aí para no clima da copa do mundo né dar uma descontraída do Renan e qual que é o palpite do Léo Costa quem é a seleção que vai levar a taça aí Brasil leva olha eu não sei se o Brasil leva não vamos torcer para aqui sim mas eu não sei se leva não acho que tem uma tem equipes melhores melhores preparadas a princípio né estamos acompanhando os jogos aí qual o teu qual o teu bolão meu bolão no momento tá em crise tá em crise aí não tem errado deu tudo errado tudo errado mas tá sendo bonito de ver eu tô torcendo sinceramente por um bom futebol assim eu estava torcendo agora recente para Portugal né porque sendo Ronaldo eu estava torcendo para o Egito para o Salah conseguir fazer um uma boa Copa do Mundo eu estou torcendo até para o Messi para que que jogue bem eu estou torcendo para o Neymar também eu estou torcendo para os melhores para que seja um bom caramba e você eu sou brasileiro então torço para o Brasil acho que o Brasil tem que perguntar o Brasil vai ser campeão eu acredito sim acho que trabalho que fez também eu acho que é bacana tem outras seleções forte mas aqui tá não é como se dizem aí terra arrasada esse empate aí eu acho que agora porque todo mundo bota em dúvida o trabalho né com um empate pô a duas semanas atrás o Neymar era um dos melhores jogadores jogador do mundo agora ele não não presta ele é cai cai ele é aquilo é mas é normal o pessoal gosta gosta de ter assunto para falar mas futebol isso aí eu acho que a seleção é a favorita né a Copa do Mundo sem dúvida nessa linha ainda qual jogador aí do do Mundial que você se identifica que você gosta por uma história pela característica pelo ser humano a não comparado a mim mas o Cristiano Ronaldo é um cara que eu que eu gosto assim como pessoa e tal eu já assisti até o filme dele é um cara que eu acho que acompanha acompanha ele bastante assim se me perguntar assim se me perguntar o jogador que eu mais gosto de futebol de campo é o Ronaldinho Gaúcho depois eu Cristiano Ronaldo acho que todo mundo chama ele de robozão e tal que ele é um cara que treina que faz mas então porque que os outros não treinam para ser igual a ele eu tenho esse pensamento entendeu então ele tem um talento eu gosto dele acho que acompanha acompanha bastante a carreira dele assim eu achei ele um cara extraordinário assim eu sou o faz aço do Cristiano Ronaldo legal vamos chamar ele para um churrasco aqui em fora ele fica legal né e aí não sei nem se vou conseguir ficar perto do homem né que o homem é um passado legal e você Léo tem um jogador assim que você admira você acompanha com mais mais próximo a carreira te inspira vou falar é recente né essa semana jogos da seleção brasileira agora eu acho que o melhor jogador em campo e não foi assim falado para mim foi o Miranda que ele jogou muito bem foram desarmes excelentes sem falta teve aquela falta nele que não foi dado e saiu o gol de empate eu acho que ele jogou muito bem então eu sou ali do setor defensivo então eu reparo bastante nessas coisas de roubar de bola né posicionamento leitura de jogo e eu acho que ele joga muito nesse sentido de leitura e exames que eu acho que são ideais e eu admiro bastante o trabalho dele o nosso amigo falou do Cristiano Ronaldo aqui nós fazemos o peladão toda semana aqui ele se equivale ao Cristiano Ronaldo tá só ele falou que não não queria se comparar mas ali ele se compara e faz por onde no peladão ali pegar minha média de gols peladão é no mínimo três três gols dois assistência uma coisa assim aí eu ali assim ali eu sou Cristiano Ronaldo ali no peladão é com nós né nessa linha ainda de curiosidade da dos torcedores né a Janaína pergunta né quando vocês não estão jogando vocês estão treinando em casa acompanham um um esporte específico além do claro do futsal do futebol eu gosto de ver futebol eu gosto de ver os finais da NBA ali o o próprio futebol americano também é um esporte que eu gosto assim mas em casa normalmente a gente tá em casa com a minha esposa no caso ela joga ela gosta de acompanhar jogos também a gente fica a gente fica normalmente vendo uma série vendo um filme alguma coisa em casa assim mas lógico quando tem tem jogos importantes a gente acompanha assim tanto de futebol basquete próprio futebol americano que agora vai começar a temporada é bacana é acompanhar mesmo mais o futsal né jogos estudar a equipe que a gente vai jogar contra futebol de campo eu assisto também com o brasileiro mas mas no dia a dia no momento de lazer que eu tenho eu gosto de assistir um filme um seriado também desligar um pouco né porque ficar só esporte 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 acaba sendo um pouco desgastante mas no momento que precisa a gente assiste a gente acompanha mas mais para a questão de estudar e de aprender você gosta de estudar o adversário é com certeza é necessário né necessário aprender com quem com os melhores né então a gente precisa estar sempre de olho legal e a torcida tá em peso aí acompanhando aí a live muitos abraços aí pro nosso cana e o leo costa e chegou uma aqui da como que é o nome aqui vamos lá leo costa como faz para ter um penteado tão ousado assim boa pergunta o que faz para cuidar tão bem dessa cabeleira aí como é o nome janaína janaína mandou boa pergunta essa é uma boa pergunta boa pergunta em como que faz né boa pergunta tem que ter tem que ter bastante carinho talento não é qualquer um não essa é a marca do leo costa é a princípio é nos últimos anos tem sido mas eu acho que quando começou quando começou esse visual já faço uns três anos eu acho dois três anos mas é em breve eu pretendo mudar é faz uns dois três anos inclusive essa semana nós recebemos aí na enviaram nas redes sociais vamos colocar essa semana aí uma uma criança fez um desenho vamos publicar tá tá em box já ela desenhou o leo costa ele é desenhou fez o cabelo tem uma outra que entra comigo em todos os jogos que ela cortou o cabelo igual o meu não sei se a mãe dela ficou muito feliz mas cortou igual tá todo jogo aí com a gente legal o adriano pergunta o que podemos esperar do time aí nas próximas semanas eu acho que foi frisado ali um chegou um novo comandante nosso time cigano eu acho que eu acho que temos que se adaptar ao trabalho dele eu acho que vai ter algumas mudanças de características de comando e tal eu acho que nós vamos ter um tempo agora uma parada grande da liga nacional só com o paranaense aí para nós se adaptar o quanto antes ao esquema do novo treinador eu acho que vai ser importante isso e o empenho né cara acho que a nossa equipe aí a gente vem esse ano inteiro aí com bastante empenho e determinação algumas alguns problemas de lesões vem demonstrando que vem alguns jogadores do nosso time vem jogando bastante jogos e não tá faltando vontade nem empenho acho que isso são todos os times é lógico que tem um calendário bem apertado mas nós tivemos uma sofrida aí no início do ano com algumas lesões mas graças a Deus já todo mundo voltando todo mundo já vai treinar já a partir de amanhã já todo mundo quase liderado pelo departamento médico acho que isso vai ser importante acho que vai dar um salto de qualidade muito grande na nossa equipe no ano passado a gente teve também um declínio no meio do ano e depois voltou a render e nos levou às finais da LNF né eu acredito que esse ano vai ser vai ser o que vai acontecer também a parte do declínio eu acho que a gente já passou e daqui pra frente é só subida é só subida tá todo mundo focado sempre esteve na realidade mas a gente vem enfrentando situações que não cabe a nós né situações que a gente tá batendo no peito e continuamos trabalhando continuamos lutando e eu acho que em breve vão vir os resultados e daqui pra frente vai ser só alegria legal bastante gente aqui chegando mandando um recado galera aqui da da Águias de Azurra da Toa da TFA o Moisés aqui na na mandando um recado também tem mais recadinho aqui manda um abraço pro Samurai da da fronteira quem é o Samurai da fronteira é disseram que sou eu é é disseram que sou eu isso é que sou eu vamos lá tem mais uma aqui Caine Canabarro Gaúcho não sabe fazer churrasco o que é esse é o Caine o Caine é o fisioterapeuta lá de Floripa lá pô como é que eu não sei fazer churrasco sem fazer assim pergunta pro Vini que tá aí na tua clínica aí que eu não sei fazer churrasco pergunta pra ele que ele vai te dizer se eu sei ou não vamos lá abraço foi um prazer pra você eu cobro ao encerramento boa tarde aí pra vida dos nossos amigos futebol amigos foscaras queria agradecer a todo mundo pela mensagem que acompanhou a live continuar acompanhando acompanhando a Liga Nacional e pedir também que a torcida compareça nos nossos jogos tanto na Liga como nos outros campeonatos que nós estamos disputando acho que é importante esse calor da nossa torcida que que volte e eu acho que vai ser bem bacana para o para nós ter um final de temporada aí bacana é isso aí abraço eu acho que o nosso próximo jogo em casa na Vini deve ser o Carlos Barbosa né nossos amigos que estão mandando mensagem aí o Jean o Marlon vai ser contra eles aí então a gente espera que que o ginásio esteja lotado para para nos apoiar para fazer um grande jogo agradecer a todo mundo que que acompanha nosso trabalho acompanha pós cataratas a minha família enfim todo mundo que que nos apoia sempre nosso muito muito obrigado né o o o Obrigado.